Se a paixão Se a paixão já passou em minha vida Foi até bom, mas ao final deu tudo errado E agora carrega em mim Uma dor triste, um coração cicatrizado E olha que eu tentei o meu caminho Mas tudo agora é coisa do passado Quero respeito e sempre ter alguém Que me entenda e sempre fique ao meu lado Mas não Estar apaixonado A paixão quer sangue, corações arruinados E saudade essa mágoa por ter sido feito tanto estrago E essa escravidão E essa dor Não quero mais Quando acreditei Que tudo era um fato consumado Veio a foice Jogou-te longe Longe do meu lado 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 Amém.